No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. No tempo do cativeiro, quando o senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como uma pancada doía. Trabalhava na lavoura, no açúcar, no cinzau, nego era chicoteado, no velho tronco de pau. Quando cheguei na Bahia, a capoeira me libertou, e até hoje ainda me lembro das ordens do meu senhor. Trabalha nego, nego trabalha. Trabalha nego pra não apoiar. Trabalha nego, nego trabalha.